Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui para gravar mais um vídeo no canal. Hoje, como sempre e de costume, a receita não tem segredo nenhum. É isso mesmo. E vocês já viram aqui na descrição que é um sorvete de três ingredientes que não precisa de liquidificador, batedeira, nada. É tudo manual. Agora não tem desculpa para você também não preparar. Afinal, aquele calorão, querendo um sorvetinho e falta uma batedeira, não é verdade? Agora é tudo na mão. Vocês vão ver que é fácil, mas não perca nenhuma etapa do vídeo para vocês verem os macetes para ficar extremamente cremoso. Só que antes de nós irmos para o modo de preparo, eu faço um convite. Se é a primeira vez, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E também compartilhe com seus amigos e familiares. Ajude esse canal a crescer. Conto muito com vocês. Bora lá? Bom pessoal, os nossos ingredientes serão 500 ml de leite, uma caixinha de leite condensado e um suco sabor. É da sua preferência. Eu estou utilizando de morango, suqui em pó, tá bom? A marca também, vocês podem usar qualquer uma. Não existe uma regra específica. Olha só a marca X ou marca Y. Qualquer marca está valendo. Bora lá para o modo de preparo? Bom pessoal, dando continuidade na nossa receita, vamos precisar de um bowl, tá? É... fuê. Pode ser colher, garfo, não tem problema. Entre colher e garfo, melhor é o garfo. Tá joia? E agora, como vai funcionar? Primeira etapa, nosso leite condensado. E o nosso suco de morango. Vou deixar uma observação. Você pode pegar um pouco de água morna e colocar aqui e diluir o suco. E depois acrescentar aqui. Fica melhor. E é o que eu vou fazer, porque minha torneira é quente. Vou colocar um pouco de água quente aqui e já volto, tá bom? Pessoal, já peguei a água quente aqui da nossa torneira, que ela tem água quente, tá? Essa é a opção. Então, mexe bem e agora eu vou despejar aqui no leite condensado. Vamos lá? Feito isso, vamos mexer bem, tá? Para incorporar bem aqui e ficar bem homogêneo o nosso preparo. Ó pessoal, assim que coloca, fica bem consistente. Ó, tá bem pesado, tá vendo? É normal, não está dando errado a receita, tá bom? Próximo passo, vamos despejar o nosso leite. Mas eu vou despejar aos poucos. Por quê? Como está bem concentrado o leite condensado com suco de morango, é um pouquinho para poder não fazer meleque e não respingar aqui, tá bom? Conforme vai mexendo, vai diluindo mais o leite condensado e vai ficando mais fácil de manusear aqui. Mas é normal. Nem se preocupem com isso. Falar e mexer não dá certo. É isso aí, vai mexer não dá certo. Ó, o pouco de leite que eu coloquei, já incorporou bem e deixou mais molinho o nosso leite condensado. Agora vamos finalizar colocando tudo de uma vez. Prontinho pessoal. Olha só, tem que mexer bem, tá? No começo parece estar bem aguado, bem líquido. Não se preocupa, não vai dar errado. Mexe bem, agora está bem consistente já. Incorporou bem, não ficou nada de leite condensado sem interagir. E agora chegamos ao fim da nossa receita. O cheiro está magnífico, magnífico. Ó, ó. Está vendo? Nem para no fuê. Mas agora é simples. Vamos despejar aqui na nossa travessa que possa ir ao freezer, tá? Olha a cremosidade, pessoal. Prontinho pessoal, vocês viram que não tem segredo nenhum. Agora vamos levar ao freezer por aproximadamente 4 a 6 horas. E eu já volto para mostrar para vocês o resultado final. Prontinho pessoal, chegamos ao fim da nossa receita. Agora como diz o ditado, não tem desculpa por não ter liquidificador e nem batedeira. É possível sim fazer um sorvete, tá bom? E olha só como que ele está. Vamos ver a cremosidade? Uau! É uma pena que a câmera está longe, dá para vocês irem direitos, pessoal. Está muito cremoso. Uma caldinha. Pausa para a foto. Já volto para provar. Agora vamos provar o sorvete, pessoal. Lembrando que foi feito à mão. Sem nenhum batedeira, nada, hein? Simplesmente sensacional. Meu Deus! Pessoal, vocês vão amar. Simplesmente perfeito. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Para não perder os próximos vídeos. Fique com Deus e até o próximo. Fique com Deus e até o próximo.